Música Ah, esse é o Vida e Saúde, é uma das imagens mais bonitas do Tade do Novo Tempo, porque tem a natureza, tem aqui os alimentos coloridos, bonitos, saudáveis e o programa Vida e Saúde, que é claro, deixar a sua vida muito melhor. Eu quero começar esse programa agradecendo a você, telespectador que mora aí na Angola, que mora aí na África, você de Portugal, a gente tem recebido sim os seus recadinhos pelo Facebook, tem recebido seus recadinhos pelo blog e é muito bom ter a companhia de vocês. É claro, os nossos amigos brasileiros também, quero mandar um beijo para a galera de Mogi das Cruzes e pessoal de Itapeva, pessoal de Itaberá, pessoal de Tararé, que é a minha região também, região do sudoeste paulista e beijão para você que assiste o nosso programa. O programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a esteatose hepática, aquela gordura no fígado que muita gente hoje, esse número cresceu muito, reclama desse problema e é um problema sério, que pode se tornar um problema pior se você não cuidar. No Vida e Saúde de hoje nós também teremos culinária, a receita de hoje é bife de galo, uma receita, um prato principal para você que está mudando a alimentação, que está buscando opções mais saudáveis para trazer aí para a sua mesa. Também vamos conversar sobre os alimentos quase saudáveis. Sabe aquela barrinha de cereal que você acha que está abalando, que está fazendo grandes mudanças na sua vida? Cuidado, pode ser que este não seja um alimento tão saudável assim. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto. Agora é hora de conversar ainda com a doutora Maria Leonice. Obrigada! Durante toda essa semana você esteve aqui com a gente, doutora, e é muito bom receber dicas de quem gosta e de quem entende do assunto. Então, Teru, muito obrigada também. E eu gostaria de aproveitar, antes de falar de esteatose, eu gostaria de mandar um agradecimento a toda a minha equipe que trabalha comigo, lá na Amazônia, lá em Cuiabá, aqui em São Paulo, a Laís, o meu esposo, o Luiz Menai. E eu gostaria de agradecer ao telespectador, né, que me aturou a semana inteira. Ah, não foi difícil, gente, aturar ela? Que coisa linda! Obrigada! A gente quer aturar você mais vezes aqui no Vida e Saúde, viu, doutora? Obrigada! Doutora, a esteatose hepática tem sido um mal cada vez mais frequente. O que é a esteatose hepática e por que ela está tão mais frequente assim na vida das pessoas? A esteatose é uma condição do fígado ficar engordurado. E ele fica engordurado quando as pessoas têm a dislipidemia, o aumento do colesterol na corrente sanguínea e o aumento de triglicerídeos. Mas um fator de risco também é diabetes e a obesidade. Olha só, então todo mundo que está com colesterol alterado, que está com triglicérides alterado também, vai ter essa gordura no fígado, doutora? Poderá ter. Não significa que todos que tenham colesterol alto já estão com a gordura no fígado. Mas se ele não cuidar com o hábito alimentar, ele pode sim, por algum tempo, já ir adquirindo e acumulando a gordura no fígado. Agora, o que essa gordura no fígado faz de tão mal assim para o organismo? Então, a gordura no fígado, se ela não for tratada, ela for mantida ali por muito tempo, porque é uma doença silenciosa, viu, Teru? Ela é assintomática. Isso que eu ia perguntar. Não tem sintomas? Não tem alarmes que o corpo dispara? Quando o corpo começa a dar alarme, ela já está um pouco avançada. Que tipo de exame a gente faz para detectar essa doença? Então, tem que ir no gastro, na ultrassom e aí ele vai fazer uma ultrassonografia do abdômen e ali, então, vai acusar a gordura no fígado. E, além disso, tem que fazer os exames bioquímicos do sangue para detectar em que fase está. Porque existem enzimas do fígado que, quando elas estão muito alteradas, já significa que existe uma inflamação. Então, pode ter a gordura no fígado e não ter essa inflamação. Quando chega a ter a inflamação é porque ela já está evoluindo para esteato hepática, esteato hepatite, e da esteato hepatite evolui para uma cirrose hepática. Então, muitas pessoas que tiveram ou têm cirrose hepática não necessariamente beberam álcool. Elas comeram errado, não sabiam e aí, então, não trataram. E, quando ela se manifesta, já está em grau avançado. Porque a esteatose, ela tem três fases. A fase leve, a moderada e a grave. Então, pelos exames bioquímicos, dá de se saber em que fase está. Tá. Uma vez que você descobriu, uma vez que eu descobri que eu estou com a esteatose hepática, o que eu devo fazer imediatamente? Então, sabe-se que nas literaturas a esteatose hepática, ela é tratada pela modificação dos hábitos alimentares. Tem remédio, sim, medicamento, mas se a pessoa não muda, volto aquela mesma fala. Tomar o remédio não mudou o hábito, não adiantou tomar o remédio. Então, o remédio mesmo é mudar o hábito de comer. Ele tem que tirar alimentos com creme de leite, preparações de sobremesa muito elaborada, alimentos com leite condensado, porque tem alto teor de gordura. Ele vai ter que deixar os queijos engordurados. Ele vai ter que abandonar as gorduras de muitos alimentos proteicos, como carne. E o leite de vaca? Também ele vai ter que ir para o leite desengordurado, o leite desnatado. Então, essas gorduras aí, que contém muito colesterol, elas precisam ser retiradas para haver o tratamento. E tem um detalhe, muitas vezes a pessoa não come a carne bovina, não come a carne do peixe, a carne do frango, a pele do frango, mas então come muitos alimentos carregados de outros, tipo queijo, requeijão, manteiga ou creme de leite. Agora, doutora, será que a gente pode afirmar que o principal tratamento para a esteatose hepática é a mudança na alimentação? Sim, porque mesmo que eu beba o selimalon, que usam muito, mas eu não mudo a minha comida. Não adiantou tomar o selimalon, vai continuar a recorrência da esteatose. Então, o fígado, ele pode se regenerar, eu posso me livrar dessa gordura e posso ter uma vida saudável depois de um tempo. Sim. E aí o ideal é manter essa dieta, não é porque você se livrou do problema que você volta naquela dieta, porque o problema vai voltar, né? É, se você coloca algo bom, vai ter efeito bom, se coloca algo ruim, vai ter efeito ruim. Então não adianta eu sarar da esteatose, depois eu como tudo errado de novo, eu vou voltar a sofrer de tudo de novo. É, isso aí. Doutora, muito obrigada. Obrigada também, quero agradecer toda a sua equipe que eu sei que liberou você. Você trabalha bastante, trabalha aí pelo Brasil inteiro, como vocês viram, ela mandou um recado aqui para a equipe dela. Manaus, aqui em São Paulo, Pará, Cuiabá, Santarém. Obrigada a todos vocês que liberaram, emprestaram o talento da doutora Maria Leonice aqui para a gente e a gente espera tê-la aqui conosco mais vezes, viu? Muito obrigada, Teru. Agora é hora do quadro de bem com a balança. Você está de bem com a balança? Olha, hoje o assunto é o mito dos alimentos quase saudáveis. Eu tenho aqui comigo uma outra nutricionista, tudo bem, Michele? Tudo bem, Teru. A Michele é nutricionista lá do Naspe Campos São... Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, ela se formou no Naspe Campos São Paulo e agora trabalha lá no Campos Engenheiro Coelho. Obrigada a equipe do Engenheiro Coelho por emprestá-la aqui para a gente, pessoal do restaurante, grangeiro, pastor Martini, muito obrigada. É, Michele, por que que esses alimentos não são considerados saudáveis? Todo mundo acha que eles são saudáveis. Uma barrinha de cereal, é reque em fibras, a maioria das barrinhas tem escrito lá light, alimento light. Isso é um ponto bem interessante. E não é saudável? Bom, é... a gente tem que tomar um pouco de cuidado. As pessoas, elas costumam substituir. Então, por exemplo, as pessoas usam esse termo, hoje eu estou light. Então, quando você fala, eu estou light, o que que você pensa? Ah, hoje eu estou leve, estou comendo coisas. Então, por exemplo, a barrinha de cereal, light. O que que é dizer light? Geralmente, quando o produto ele é light, Teru, ele tem 25% a menos de alguma propriedade específica. Mas nem sempre quer dizer que seja caloria. Ah, eu achei que o light fosse só relacionado à gordura. Não, ele tem que ser de algum nutriente específico. Então, 25% a menos. Dá um exemplo aí. O que que uma barrinha light poderia ter? Porque normalmente essas barrinhas, as mais comuns, inclusive muitas, que tem chocolate, são light. Sim. E sabe o que é engraçado? Que eles têm o título de barrinha de cereal. E nem todas têm cereal. Às vezes é uma barrinha de chocolate. E as pessoas estão tão acostumadas, ah, vou comer uma barrinha de cereal. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, assim, a barrinha de cereal, ela tem os lados positivos. Claro que tem, ela é rica em fibras, ela também é carboidrato, então vai dar energia para a pessoa. O que a gente tem que tomar cuidado é que geralmente a pessoa que pensa que está ingerindo um desses produtos. Então, o biscoito cream cracker, o cookies, a sopa, ou o pão mesmo. A gente tem aqui uma sopa daquelas prontinhas. E elas são realmente bem leves. Sim, elas são leves. Realmente elas possuem uma quantidade de caloria menor. Mas, em contrapartida, elas possuem conservante. É muita química, né? É muita química. Então, vale a pena, às vezes, em casa cozinhar aquela batatinha, aquela cenourinha, igual a avó ensinava, né? E fazer uma coisa mais saudável. Tá. O pão integral. Ele está aqui como... Na verdade, ele é um pão light. Ele é um pão light, que entra no aspecto que nós falamos. O pão light, se você colocar ele em contrapartida com outro pão, você vai perceber que o pão light tem um pouco mais de caloria. E uma pessoa que está tentando perder peso? Você está falando aí, de repente, está aí pensando. Teru, mas eu preciso perder peso. Eu preciso do pão light. Ela deve escolher o pão integral, normal, ou ela realmente deve ir para o pão light? Ela tem que dar uma analisada no rótulo, Teru. Então, todo alimento, é bom que você analise o rótulo e compare. Você está no mercado? Olha a questão da caloria. Se é apenas para perder peso, então vamos trabalhar com outros aspectos. Então, não precisa necessariamente que seja o pão, a barrinha. Eu posso substituir isso. Então, um lanche saudável, um sanduíche saudável, as frutas que são ricas em fibras, auxiliam nessa perda de peso. Então, sempre a dica é olhar a rotulagem. Atrás, nos ingredientes, nós temos os ingredientes que tem, e sempre vai ser na ordem do que possui mais, do nutriente que possui mais, para o que possui menos. Ah, olha aí, dica interessante. Então, além daquilo que está no rótulo. Outra coisa que eu acho bacana é o seguinte, às vezes a gente escolhe um alimento que é light, ou que é diet, ou um alimento que a gente considera, considera, assim, um alimento que é mais suave, né? E aí, ele é rico em sódio, ele não tem fibras, por exemplo, se a gente escolher aqui, o doutor Luiz Fernando uma vez falou pra gente, você pode escolher um suco de laranja ou uma coca zero, ou um refrigerante abaixo de cola zero. E, na verdade, o suco de laranja, ele pode até ser mais calórico, mas ele não tem, o refrigerante não vai ter fibra, ele é rico em sódio, químicas, conservantes. Então, o que vale a pena é colocar na balança. Então, por exemplo, a pessoa, ah, eu vou comer só barrinha de cereal, ou eu vou comer só o biscoito, o biscoito de água e sal. Aí, a pessoa come o pacote inteiro e não olha a porção. Então, pegar bem no rótulo. Então, no rótulo tem a porção. Então, são sete, são quatro. Aquela quantidade de caloria é pra porção. E as fibras são muito importantes também, não são, doutora? Sim, muito importantes. Com certeza. Pra perda de peso, também pra auxiliar na absorção de alguns nutrientes, nós precisamos da fibra. É isso aí, gente. Olha só. Então, toma cuidado. Na hora de escolher, você pode até fazer uso desses alimentos de vez em quando, mas não pensa que só pelo fato de você estar consumindo, a consciência está limpa. Porque você, na verdade, às vezes vai estar se alimentando de maneira empobrecida, esse alimento que a gente nem mencionou, o iogurte, por exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, então pode optar pelo iogurte desnatado, que tem menos quantidade de gordura, então vai ter menor quantidade de caloria. Tem essas jogadas que dá pra fazer. O interessante, Teru, é a pessoa fixa na mente que não é apenas com esses alimentos que ela vai perder o peso. Ela precisa, sim, de toda uma educação alimentar por trás disso, né? Ah, gente, a gente sempre fala aqui, né? Não existe um milagre. Não existe. Na verdade, o que existe é uma reestruturação do estilo de vida. É isso mesmo. E o que acontece, Michelle, aqui na Clínica Adventista Vida Natural, é exatamente essa proposta, que a pessoa vem, ela passa um tempo aqui pra reorganizar as prioridades. É isso mesmo. Pra aprender a aproveitar melhor os alimentos, a natureza, os oito remédios naturais. Trabalhar os hábitos, os oito remédios. Então tem muita gente que foca tanto na alimentação, escasso d'água, por exemplo, que é uma coisa tão simples e não bebe água. E, ai, mas eu como tanta fibra. Mas aí o que acontece? O intestino tá preso. Ai, mas eu não perco o peso. Por quê? Então tá trabalhando de maneira errada. Então fazer essas jogadas, sempre priorizando os alimentos naturais. Naturais, mais saudáveis. Gente, nós vamos pra um rápido intervalo. Eu quero agradecer a Michelle mais uma vez. Nós vamos pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai aprender um bife de gala. Ai, tá dando água na boca. Não pede não, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Ai, tá dando água. Ai, tá dando água. Tchau. Música